Nessa semana, muito se falou sobre o caso do Diddy, que depois de muitos anos pode ter sua carreira comprometida por supostos crimes cometidos no passado. E tinha rapper que tava gostando disso, hein? Bom, pra quem não entendeu, eu tirei esse vídeo pra resumir todo esse rolê que tomou as notícias dessa semana. Mas antes, fala lá, galera de ação na área. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir, por favor, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o like aí antes do vídeo começar, me segue nas redes sociais. E pra quem não sabe, o pai também é rapper e no final desse vídeo eu vou colocar lá o link pra minha música Preto Não Anda de Cabeça Baixa pra você me dar uma moral lá, assistir, curtir, seguir o canal lá também. E tamo junto, pessoal. Agora bora lá, porque a resenha aqui tá braba, hein? Pra vocês entenderem o contexto de todas as acusações contra o Diddy, a gente precisa primeiro entender o que é a Adult Survivors Act, ou Lei dos Sobreviventes Adultos de Nova York. Essa lei do estado de Nova York permite com que os adultos sobreviventes de crimes de má conduta sexual processem aquelas pessoas que o fizeram em tribunais civis, independentemente de quanto tempo esses incidentes ocorreram. Foi com base nessa lei que a Cassandra Ventura, também conhecida como Cassie, processou o Diddy antes mesmo que o crime prescrevesse em novembro do ano passado. Ora, eu falei o nome Cassie aqui, eu tenho certeza que você sabe quem é, né? É a mulher que canta essa música aqui. A Cassie alegou várias paradas pesadas contra o Diddy. E pra quem não viveu aí nos anos 2000, eles eram um casal, cara, dos anos 2000. Eles se conheceram em 2005, mais ou menos em 2005, quando a Cassie tinha 19 anos e o Diddy tinha 37. Ou seja, no auge da carreira da Cassie, que também, além de ser cantora, é atriz e modelo. Era uma modelo mó conhecida, tá ligado? Tipo, era uma modelo hypadaça na época. No processo, ela alega que o Diddy tinha controle sobre vários aspectos da sua vida, da sua carreira e até de prescrições médicas. Pra piorar, ela afirma que o cara era frequentemente violento, abusando fisicamente dela várias vezes no ano. E que muitas vezes ele sobrecarregava ela com grandes quantidades de drogas. Além de forçar a ter relações com vários garotos de programa pra ele gravar durante a relação. Aí, mais ou menos 24 horas depois que a Cassie jogou no ventilador todas essas acusações, tanto ela quanto o Diddy entraram num acordo. Só que não parou por aí. Depois dessas acusações da Cassie tomarem a mídia dos Estados Unidos, mais outras quatro pessoas vieram com acusações bem pesadonas contra o Diddy. Entre elas, homens e mulheres. Com destaque aqui pro produtor Rodney Jones, que esse aí fez um laudo de 73 páginas pra falar sobre todas as acusações que ele tem contra o Diddy. Ele fala que ele morou com um rapper entre setembro e novembro de 2022, na gravação do seu mais recente trabalho. Só que além de trabalhar como produtor, ele era frequentemente assediado pelo próprio rapper, com tapinhas e outras coisas que não vale nem mencionar aqui. E também ele tinha outras funções, como por exemplo, contratar trabalhadoras do sexo pro Diddy. Guarda esse último parágrafo aqui que daqui a pouco a gente volta nele. E no último dia 25 de março, as autoridades invadiram as mansões do Diddy em Los Angeles e em Miami atrás do cara. Segundo a NBC News, os agentes queriam pegar o Diddy sobre as acusações de tráfico e agressão sexual e solicitação e distribuição de narcóticos e armas de fogo ilegais. Em um comunicado, a advogada do Diddy, o Aaron Dyer, falou que houve um uso excessivo e grosseiro de força militar nesse dia aí das apreensões. Além disso, ele falou que nem o Diddy e nem ninguém da família dele foi preso ou teve o seu direito de viajar pelo país ou pelo mundo restrito. Ou seja, não houve apreensão de passaporte também. Nem o fato das autoridades terem invadido as mansões do Diddy foi o suficiente pra derrocada midiática do cara, porque nos Estados Unidos só deu isso essa semana. Com isso, várias marcas que tinham alguma relação com o Diddy meteram o pé, saíram mesmo, não quiseram associação nenhuma com ele. O Hulu, que é uma plataforma de streaming muito semelhante ao que é Netflix, e não sei por que também o Hulu nunca chegou aqui no Brasil, ele tava produzindo uma série com o Diddy chamada Diddy Plus 7, ou Diddy Mais 7, que era o Diddy com a família dele toda. Devia ser tipo aquele das Kardashian, tá ligado? E a série que tava em estágio inicial foi completamente cancelada. Além de contratos musicais também terem sido jogados pra esquenteio. Com toda essa exposição, com todas essas coisas canceladas, alguns rappers não ficaram calados sobre a situação. Eu incluo aqui o 50 Cent, que como vocês devem saber, é o inimigo de longa data do Diddy. Não sei se vocês sabem, mas em dezembro passado, após essas acusações da Cassie e das outras pessoas que vieram depois do acordo que ele fez com a cantora, o 50 Cent falou que ia produzir uma série investigativa com todos os passos das acusações que o Diddy tava sofrendo. Ou seja, a gente sabe que o 50 Cent, ele é muito hypado, né? Ele é um cara muito influente nessas questões de série, principalmente por causa do Power e todas as derivações da série Power. Ele é um cara bem influente na televisão. Então, esse doc que ele ia fazer devia ser um super doc, uma parada muito braba. Só que o plot twist começa aqui. Quando o 50 estava preparando a sua vingança, se vamos botar assim, entre aspas, contra o Diddy, uma ex-namorada do 50 Cent, chamada Daphne Joy, que também é mãe de um dos filhos dele, foi a público, quer dizer, foi pro Instagram e escreveu a seguinte mensagem. Vamos colocar o foco real em suas verdadeiras ações malignas de misto pra abusar fisicamente de mim. Você não é mais meu opressor e meu Deus cuidará de você a partir de agora. Além disso, a Daphne fez outras acusações dizendo que o 50 era pai ausente, porque no período que ela e o filho se mudaram pra Nova York pra ficar mais próximos do 50 Cent, o rapper só visitou o filho mais ou menos 10 vezes no período de 2 anos. Vale a gente lembrar também que a Daphne e o 50 namoraram e terminaram mais ou menos no começo dos anos de 2010. E esse filho dele nasceu em 2012, ou seja, hoje ele tem aproximadamente 11 anos. Só que rolou uma outra reviravolta nessa história, porque a Daphne tá citada no processo do Rodney como uma das trabalhadoras que o Rodney contratou pro Diddy. Entre várias coisas que ele fala lá, ele diz que a Daphne era contratada pra serviços regulares. Malu, que resenha essa história, cara. E aí com isso, essa semana também tomaram as manchetes várias outras pessoas que falaram publicamente sobre esse caso do Diddy, como o ex-segurança do cara chamado Roger, que ele falou que ele várias vezes impediu o Diddy de agredir outras mulheres. Também uma dançarina chamada Tanika Ray, que falou que todo mundo que já trampou com o Diddy tem umas historinhas meio macabras, e a dela é bem sinistra e ela disse que nunca vai contar. Uma das que também chamou a atenção da mídia americana foi a do jornalista Toure, que ele falou que, como ele conhecia o Diddy, né, ele telefonou pro Diddy pedindo uma vaga de estágio pra um parente seu. Esse parente era homem, né. Aí o Diddy contratou o cara e depois de dois ou três meses, mais ou menos, o moleque saiu do estágio. O Toure sempre perguntava a esse parente por que ele tinha saído e o garoto nunca falava. Só que anos depois, o garoto foi lá e contou pro Toure o que tinha acontecido. Abre aspas aí. No Toure, anos depois, o familiar finalmente chegou e disse Puffy disse pra vir pra casa e passar a noite comigo ou o estágio acaba. Ele disse, de jeito nenhum, e o estágio acabou. Enfim, pessoal, eu acredito que essa história ainda não acabou e deve ter muita parada pra rolar ainda. Mas a pergunta que fica no ar é, será que o Diddy vai ser preso? Bom, a defesa do cara tá bem forte aí e por enquanto o rapper continua solto. Mas eu queria saber de vocês aí, pessoal. O que vocês acham de toda essa polêmica, de todas essas tretas? Comenta tudo aqui abaixo, pessoal. De mais a mais, o pai tá ficando por aqui. Um abração, bisagreção. Até o próximo vídeo. E valeu!